Olá gente, tudo bem? Bom, pra variar, essa é mais uma sexta-feira onde o baby comemora 11 semanas de vida e eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre o que eu fiz nessa semana em relação a ele, o que eu senti de diferente, essas coisas. Agora não dá pra perceber como que tá minha pele porque eu passei um BB Cream, assim, BB Cream não é base, tá? Depois eu vou explicar isso pra vocês, mas eu tô com uma barba de espinha essa semana, não sei o que aconteceu porque a semana passada minha pele estava maravilhosa e essa semana meu intestino até que funcionou bem, mais do que as outras semanas e eu tô com um monte de espinha, mas o que que acontece com esse baby que fica me dando espinha mais do que eu já sempre tive? mas espero que passe e eu não tô fazendo nada assim, tipo, nossa, eu apenas continuo limpando, tonificando e hidratando nada mais que isso e estria ainda não apareceu, até porque eu já tenho um monte de estria, né? e tô hidratando minha pele com muito óleo corporal, assim, besuntando eu tenho medo de estria, porque como eu falei, eu tenho um monte, assim, na lateral do quadril eu tenho estria desde meus 12 anos, então, eu tô super acostumada mas eu não queria ter estria na barriga, né? Acho que ninguém quer então minha filha, assim, besunte de óleo, de creme e o que você puder eu preciso falar que hoje eu acordei cedo e passei muito mal foi minha primeira... sabe? sim, mas foi a bilis, não foi outra coisa, porque eu não tinha comido nada, né? aí eu respirei fundo, assim, meu marido fala, respira fundo, respira fundo aí passou mas aí também eu tive desinteria mas a dor foi tão forte quando eu botei pra fora, assim, que você faz assim, né? que a dor da desinteria passou não usei nem tomar remédio e ontem eu também tava com muitas dores eu não sabia se era gases não sabia se era dor de barrigo não sabia se era dor na perna minha mãe acha que pegou meu nervo ciático mas eu não sei ainda aí eu tomei remédio pra dor passou um pouco às vezes quando eu ando dói um pouco aqui atrás, assim que é, tipo, do cóccix pra baixo, assim, das pernas, sabe? mas tem coisa boa não vi o baby essa semana vou ver só semana que vem e me perguntaram a respeito de visita à maternidade porque eu fui visitar uma maternidade que é aqui no Higienópolis e, nossa, a Priscila, um beijo ela me acompanha desde quando eu descobri que eu tô grávida e ela fez milhões de perguntas eu falei, meu Deus, mas quanta pergunta, assim eu fiquei meio tonta, sabe? se você precisa visitar quando que você precisa visitar se é obrigatório enfim, eu vou responder, assim, tudo rapidinho, assim foi o seguinte logo na primeira consulta quando eu descobri que tava grávida o médico, ele me deu algumas opções de hospitais que ele é credenciado, né? então ele falou, aqui em São Paulo na Promatrim, na Santa Joana no São Luís, no Samaritano quando ele falou Samaritano, meus olhos, assim, brilharam primeiro, por quê? porque é um bairro próximo à minha casa tipo, eu não preciso atravessar a cidade pra chegar no hospital né? eu já gosto disso o Samaritano é muito bom fica numa região também muito boa que é em Higienópolis né? Santa Cecília, Higienópolis mas, ótima qualidade e eles também reformaram o andar de maternidade então, quando ele falou eu falei, ai gente, eu preciso, sabe? e é também um hospital que o meu plano cobre tanto o... é, o parto, assim as coisas quanto os exames então, né? por que gastar mais se meu plano já dá esse suporte? assim que o médico falou eu falei, ai, nem quero saber desse hospital pra mim é uma fábrica que faz bebê adoidado, assim e eu não gosto dessas coisas, sabe? tipo, muito bebê muita coisa pode ser o mais renomado o mais não sei o quê e todas as mães fiquem enlouquecidas pra ter lá mas, por mim eu prefiro algo mais reservado tipo o Hospital Samaritano que... ai, eu acho bem melhor assim é uma opção minha tá? eu não gosto de muito... oh, sabe? acho que cada um tem um jeito e cada um tem que respeitar né? mas, se você quiser dar uma conferida entra no... no Google e coloca lá o Hospital Samaritano e vê umas coisinhas legais tem até quando tem o nascimento do bebê aí, se você autoriza eles tiram seis fotos do bebê e colocam na internet e te dão uma senha aí você passa a senha pros seus amigos familiares, etc já pra ver o nenê em primeira mão assim eu acho tão fofinho assim quem não pode ir te visitar no hospital essas coisas todas e também tem uma outra coisa que os parentes, amigos podem enviar mensagens pra mamãe antes de ter o nenê ou depois e a recepção da maternidade pega essas frases e leva pra mamãe pra ela ler o que as pessoas tão mandando pra ela assim eu acho uma vibração muito positiva sabe? isso não foi assim um diferencial que falou nossa vou fechar mas eu acho que um acréscimo né? que o hospital ele quer que você sinta bem da melhor forma possível e foi isso que eu consegui sentir no hospital samaritano aí um dia eu fui fazer eu fui fazer essa semana uma recoleta de um exame que deu infecção alguma coisa do tipo eu tive que fazer outra recoleta eu falei ah já que a gente tá aqui eu e meu marido vamos conhecer a maternidade ai esse tempo de São Paulo assim me deixa um pouco louca desculpa vamos conhecer a maternidade de São Samaritano a gente já tava lá aí a gente foi na recepção ver se tinha possibilidade aí mandaram a gente preencher uma ficha básica assim com nome telefone e-mail pra quando é o nenê alguma coisa assim e o responsável pela área de hotelaria hospitalar nos levou em todos os lugares onde o assunto é beber nossa foi muito legal ele me deu uma pasta também com todas as informações se eu quiser fazer o pregrade aí eu tenho que pagar do meu bolso essas coisas todas normais assim e o nono andar que é a de maternidade eu adorei a modernidade a segurança os quartos a infraestrutura sei lá eu gostei de tudo e como meu médico já é credenciado eu fechei lá assim não fechei ainda mas é certeza que eu quero ter lá você tem que reservar pra quando você for fazer o nenê sei lá eu vou fazer cesárea eu não quero parto natural então antes de completar nove meses já tô fazendo o parto né aí tipo ah e se você entra de emergência não é no dia que você fechou é assim ele explicou lá nesse hospital no hospital samaritano funciona assim aconteceu alguma coisa estourou sua bolsa ou você tá com dor alguma coisa do tipo você liga pro seu médico e vai pra área de emergência do hospital daí lá você é atendida nos primeiros socorros pela equipe de médicos que tem lá obstetra tal não sei o que até o seu médico chegar né e aí você é levada pro quinto andar o quinto andar não é o andar da maternidade mas é onde entra as mães por emergência e depois de lá eles te transferem pro seu quarto que você tinha reservado tá você não vai tipo perder esse o seu quarto mas primeiro você fica na emergência e depois eles te mandam pro quarto eu pretendo não entrar em emergência e assim que eu saí de lá ele deu uma sacola pra gente que eu até mostrei no meu instagram recheada de produtos amostras pra mãe e pro nenê e eu vou mostrar rapidinho pra vocês pra não ficar um vídeo muito curto eu mostrei em foto mas igual ó fralda pê da pompom eu nem sabia que a pompom tinha fralda cheiro de nenê tão fofinho esponjinha pra lavar o corpinho do nenê que é esponja natural sensível para sensível à pele do bb e paleogênica bem fofinho aí esse daqui ó segonha express que é da bem pantal baby ele vem uma amostrinha de 5 gramas deixa eu tirar uma amostrinha de 5 gramas do bem pantal baby ó que fofinho e nele vem um voucher é um cupom que te dá 15% de desconto na compra de 3 unidades da bem pantal aí tem um site que você vai ver as farmácias os lugares que são credenciados pra você conseguir o desconto achei bem legal esse hospital ter esses tipos de parcerias né isso que é parceria gente as empresas precisam aprender o que é parceria tô falando em quantidade que ganha de produto mas o hospital que é um bom hospital não vai fazer parceria com produtos que eles não utilizam né ou que eles não não querem divulgar então é uma troca de favores toalhinhas umedecidas da pompom ai gente o cheirinho é uma delícia sabonete da pompom tudo pros primeiros cuidados né do nenê menos a fralda que a fralda é P geralmente é RN né depende do tamanho do nenê também né esse daqui é uma amostrinha grátis também de uma lanolina pra passar no bico do seio que hidrata e não deixa rachar bom no período de amamentação né só vou ter certeza se é boa ou não quando amamentar né aí tem a pasta que eu falei pra vocês que eles deram aqui dentro tem várias informações tanto do quarto do upgrade do preço essas coisas todas ai das coisas que igual o hospital assim que o nenê nasce ele te dá todos os testes o do pezinho do olho do ouvido do coração gratuitamente porque o meu convênio cobre acho que todos cobrem eu acho né não sei e também tem o serviço de cartório pra registrar o nome do seu nenê né porque as vezes ai não quero registrar aqui porque aqui né perto da minha casa eu adoro comodidade e o meu vai ser registrado lá aí aqui tem uns papéis que tem algumas promoções pra você usar aí veio uma revista do mês de maio a crescer que eu vou ler eu já comecei a ler é tão fofinho gente essas revistas da editora Globo e hoje é um anuário de escolas gente presta atenção o filho nem nasceu já quer enfiar a gente pra escolher escola e os outros papéis assim de também promoções aí tem dica pra amamentação tem um monte de coisa bacana assim pra mamãe e pro bebê né eu gostei muito ai tem mais um produto aqui que é transparente eu não vi que é um sabonete pra lavar roupinha de nenê sabon né bom é minha barriguinha eu já tô conseguindo ver até porque eu já perdi todas as minhas jeans a única que eu consigo vestir ainda eu sinto que aperta sabe ai eu não consigo porque eu tenho a sensação que tipo eu vou machucar o nenê mas é a minha sensação da minha cabeça assim não vou machucar porque ele tá bem protegido né mas é coisa da minha cabeça e é isso queria agradecer que vocês estão acompanhando toda semana a minha gestação isso é muito bacana pra mim e que eu não tô fazendo esses vídeos pra promover ou alguma coisa do tipo é mais porque eu quero compartilhar porque tem amigos meus que moram em outras cidades tudo e sei lá as vezes não sabem de detalhes tudo então é mais uma uma forma de aproximar tanto pessoas que eu não conheço e pessoas que eu conheço que eu tô muito feliz pra fazer três meses porque aí é mais certeza que eu não assim perder o nenê assim né porque eu arriscado são os três primeiros meses né aí eu já vou começar a fazer minha hidroginástica minhas drenagens pra gestante eu tô esperando dar os três meses entendeu eu fico um pouco assim ai não vou fazer porque eu não tenho três meses sabe mas é isso aí eu vou contando tudo pra vocês eu espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo pra vocês tchau 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 tchau